E aí A gente caiu Vai fechar pra nós Alvo em movimento Sob fogo direto Tem um Me cunha Cadê os cara? Que ela foi na frente Que cara Traça a espera ver Só restam 5 Cá chegamos, marcando nova zona segura. O tempo acabou, o objetivo falhou. O círculo tá se fechando. O que é? O que é? Matei. Boa. 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 Boa.